Você vem pra cá, ganhou 40 mil, pode me tirar, vamos ver, vamos ver quem é que vem aí, é o número 4, pode vir, você vai pra lá e o Cháceres vem pra cá. Você é o Marcos. Marcos. E você vem de uma cidade estranha, não? Ayuruoca. Ayuruoca. Onde é que fica Ayuruoca? Fica no sul de Minas Gerais, a 45 quilômetros de Caxambu. Você trabalha lá? Trabalho lá. O que você faz lá? Sou guia de turismo lá. Mas lá tem turismo? Tem. Que turismo tem lá? É ecoturismo, são cachoeiras, montanhas. É bonita a cidade? Muito bonita. Tem mais de 20 mil habitantes? Não, não, tem 6.500 no município todo. 6.500 habitantes? 6.500. E quais são os turistas que você recebe lá? Turistas brasileiros? A gente recebe, a grande maioria é brasileiro, sim. Existe um pouco de turismo estrangeiro, mas é bem pouco, por enquanto. Você é universitário? Não, não. Não faço universidade ainda. Estou tentando. Vai fazer universidade? Pretendo. Mas não faz por quê? Lá não tem? Não, além da cidade não ter, eu não tive oportunidade ainda, por questões financeiras, inclusive. E quanto custa o mês a sua futura universidade? Se tudo der certo, o valor mensal da faculdade em Caxambu é de 400 reais. Então são 5 mil por ano, quantos anos são? Quatro anos. E o que vai fazer? Vai fazer o curso de quê? Turismo. E turismo? É. E pretende ganhar no mínimo 20 mil? É, já está bom. Qualquer coisa que eu ganhar está bom. Ok. Independente do valor. Posso começar? Pode começar. Daqui a pouco eu começo, depois dos comerciais. Bem, você dizia que você morava numa cidade muito difícil de pronunciar. Ayur? Ayuruoka. Ayuruoka. Isso. E quem nasce em Ayuruoka, o que que é? Ayuruwakan. E você trouxe o que para você? Eu trouxe o Marlon, meu irmão. Você é solteiro? Eu sou solteiro. É solteiro. E você mora com o seu pai e sua mãe? Isso. Lá mesmo em Ayuruoka? É, lá mesmo. E quem é o seu irmão? O Marlon Tati. Marlon, você também é dia de turismo? Sou. Bom dia. Isso. Você trabalha junto com ele? É, nós somos sócios. Ah, vocês são sócios? Isso. E dá para ganhar bem lá? Bem não, dá mais ou menos. Dá para ganhar 1.500 cada um? Nossa senhora, estava bom demais eu ganhar assim. Não dá? Quanto é que vocês ganham por meio dos dois? Dá para tirar em torno de uns 200 reais mensais. Cada um. 200 reais? Mensais cada um. Vocês estão brincando lá então. Não, é que o movimento na cidade ainda é pequeno. Só vão dois turistas por ano. Mas a cidade, a gente ganha pouco, mas a cidade não tem muito no que gastar por causa de ser uma cidade muito pequena, então acaba se vivendo bem. Muito bem, muito bem. A gente ganha pouco, mas vive bem, graças a Deus. Podemos começar? Podemos começar. Vem aí a primeira pergunta, valeu mil reais, vamos ver. Como é chamada a pequena faca mobediça que se fecha sobre o próprio capo? É chamada de martelo? É chamada de flecha? É chamada de canivete? É chamada de dardo? Respondo. Resposta número 3, canivete. Parando mil reais, qual é a resposta? Certa a resposta. Vamos para a segunda pergunta. Como se chama o cacho de cabelo que fica pendente sobre a testa? Número 1 é o pega-ladrão. Número 2 é o pega-rapaz. Número 3 é o pega-marido. Número 4 é o pega-pega. Respondo. Resposta número 2, pega-rapaz. Está certo disso? Estou certo. Eu posso perguntar? Pode perguntar. Valendo dois mil, qual é a resposta? Certa a resposta. Vamos para a terceira pergunta. Qual desses ingredientes não é usado no preparo do chocolate? A canela não é usada, o cacau não é usado, o queijo não é usado, o açúcar não é usado? Responde. Resposta número 3, queijo. Está certo disso? Estou certo. Eu posso perguntar? Pode perguntar. Você entendeu bem a pergunta? Que não é usada no preparo do chocolate. Exato. Pode perguntar. Valeu três mil, qual é a resposta? Certa a resposta. Vamos para a quarta pergunta. Como é chamado o boneco que é movimentado por meio de cordões? Pierrot, número 1. Marionete, número 2. Bibelot, número 3. Pinóquio, número 4. Estou na dúvida, Silvio. Estou na dúvida. Eu vou pedir os universitários. Ok. Elial do Pelúcio, sabe a resposta? Número 2. Marionete. Carolina Valle, sabe a resposta? Com certeza, número 2. Marionete. Estênio Saldanha, sabe a resposta? Também, número 2. Marionete. É, o Estênio Maranhense está jogando bem, está jogando melhor que a Rosiana. É. Eu vou com ele, Silvio, número 2. Marionete. Por sua conta e risco. Por minha conta e risco. Valendo 4 mil, qual é a resposta? Certa a resposta. Vamos para a pergunta que vale 5 mil reais. Vamos ver. Qual desses não é um voto religioso? A castidade, a obediência, a riqueza, a pobreza. Responda. Pode falar. Resposta número 1, castidade. Está certo disso? Está certo disso. Não é um voto religioso. Não. Pior que não. Eu posso pular, né? Você pode pular. Vai, eu pulo. Você vai loucar a cidade? É. Por eliminação, sei lá. Vai, eu pulo. Ok. Você pula? Pulo. Próxima pergunta, valendo 5 mil reais. Samar é o mesmo que brincar, é o mesmo que curar, é o mesmo que dormir, é o mesmo que driblar. Resposta número 2, curar. Está certo disso? Estou. Posso perguntar? Pode. Valendo 5 mil, qual é a resposta? Certa a resposta. Vamos para a próxima pergunta. O sapo é um tipo de mamífero, é um tipo de anfíbio, é um tipo de réptil, é um tipo de anelídeos. Eu não gosto de ficar, não, os filhos, eu vou. Ainda tem mais dois pulos, né? É. Eu vou pular, eu estou na dúvida entre a 2 e a 3. Você pula? Tem as cartas também. Eu pulo, vai. Pula? Pulo. Próxima pergunta, valendo 10 mil reais. O que significa a expressão popular não está no gibi? Número 1 é inabalável. Número 2 é insuportável. Número 3 é inadequável. Número 4 é inacreditável. Porra. Eu tenho mais um pulo só, né? Tem, tem cartas, tem pulo e tem placas. Tem placas, né? Aí eu vou pular, sigo. Pula? Tem coisa ali que vai me deixar na dúvida, eu vou pular. Melhor. Mais seguro. Pula. Próxima pergunta, valendo 10 mil reais. O cifrão é um símbolo usado para expressar que tipo de unidade? Unidade elétrica, unidade biológica, unidade monetária, unidade agrária. Resposta número 3, monetária. Está certo disso? Posso perguntar? Pode. Valeu 10 mil, qual é a resposta? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 20 mil reais. Vamos ver. A brasileira Ana Maria Botafogo se consagrou como uma grande bailarina, fotógrafa, jornalista, tenista. Ana Maria Botafogo. Resposta número 1, bailarina. Está certo disso? Posso perguntar? Pode. Valeu 20 mil, qual é a resposta? Certa resposta. Vamos para os nossos comerciais e voltamos logo. Eu acabo de receber uma informação de que a ACD, em todas as suas unidades no país, atende a aproximadamente 3.200 pessoas por dia. 3.200 pessoas por dia. E esse atendimento é especializado, é o melhor atendimento do Brasil em se tratando de pessoas que têm problemas, pessoas incapacitadas, pessoas deficientes. Esse atendimento é graças a vocês. Vocês que todo ano colaboram conosco, vocês que colaboram e no ano seguinte vocês verificam que a colaboração de vocês foi bem aplicada. Este ano nós vamos ter o Teleton, vai ser no dia 26, numa sexta-feira. Vai começar aproximadamente às 10h30 da noite e vai terminar no sábado, aproximadamente à meia-noite. Podemos continuar? Podemos continuar. Vamos para a pergunta que vale 30 mil reais. Vamos ver. O navio Titanic foi construído por um país. Qual o país que construiu o Titanic? A Holanda? A Alemanha? A Inglaterra? A França? Vale 30 mil reais. Eu ainda tenho... Você tem cartas e tem placas. Se você tem dúvida, é melhor para as cartas. É, com certeza eu vou pelas cartas. Ok? Melhor. É melhor. Porque eles também devem ter... Se bem que foi muito divulgado, né? Foi muito divulgado. O filme foi muito visto. Boa sorte para você para atirar. Pode abrir. Quantos foi? Um as. Um as. Vamos eliminar uma resposta errada. Ficou Alemanha, Inglaterra e França. Você ainda pode pedir placas se você quiser. Eu posso tentar ou posso pedir placas? Pode. Pode tentar. Alemanha, Inglaterra, França. Pode pedir placas. Tenta placas? Vou tentar as placas. Pode ser que eles se lembrem. Não é difícil. Eu estou na dúvida. É, por favor, quem acha que a Alemanha vai levantar a placa número 2. Quem acha que a Inglaterra vai levantar a placa número 3. E quem acha que a França vai levantar a placa número 4. Se estão prontos, por favor, levantem as placas. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3. Podem baixar o 3. 1, 4, 2, 4, 3, 4. Baixem o 4. A maioria acha que a resposta certa é Inglaterra número 3. Eu vou com ele. Vai? Com sua conta e risco. Vou. Valendo 30 mil, qual é a resposta? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 40 mil reais. Vamos ver. O ritual suicida típico do Japão é conhecido como Sarue. É conhecido como Ashi. É conhecido como Sasarere. Não, Sasarere. E é conhecido como Arakiri. Não sei não, senhor. Você faz o que? Eu sou obrigado a parar. Para? Sou obrigado a parar. Vem para cá. Recebe 30 mil reais. 30 mil. Pode sortear, pode sortear. Vem aí. Vamos ver quem vem aí. Vamos lá. Tira. É o número 6 daqui a pouco, depois dos comerciais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.